Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Toca no teu corpo e viaja no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Toca no teu corpo e viaja no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Toca no teu corpo e viaja no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Toca no teu corpo e viaja no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Se bora Bora meu amigo Ratinho, todo da razão Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Oh, 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 oh Olha o pireiro do react e desaparece Música Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero rodar pra ti Se eu tenho a gente cidadão Eu vou em algum lugar nessa cidade Tem que sentir que acabou o amor Se você quiser, só uma amizade Sem muita intimidade, canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, só uma amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança Que meu dedo mostra Ela me deixou em menos de um mês A praia ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Bota uma boa Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E chorou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essas geladas eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E chorou Que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança Que o meu dedo mostra Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Aquele bebidão Pra gente Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E chorou na minha cara Pra gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E chorou Que hoje Não tem beijo Não tem abraço Hoje é barato É pisar de casa, menino Para o Ronald O maior empresário do Brasil Vamos fazer pro Ronald Olha só Fárvara Ronald Uh Lodô 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 Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra mim Foi pra beber E pra saiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô sofrendo na noite Tô sofrendo na noite Cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E que atualizações Pra São Galão de Recife Não vou não Já dispensei a gada que eu tava Eu vim pra Foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o sol no paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê tá batendo de cereja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no mar ele não toca Cê gachou batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Salta aí, chama bebê Eric Lange Você é Eric Lange, eu sou o senhor do avião Chama É na pressão aí Eric Lange Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E conta logo esse sujeito E conta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau Ei Esse seu namoro tá ficando feio E lá que ela que esse sujeito E conta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E lá que ela que esse sujeito E conta aqui pro seu nego A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Agora é quem vai com o barril Alô, Caio Alves Alô, Cecília Vai Eu ouviu Alô, Flávio Cibone Alô, Rafael de Lima Ultra promoções Para Marcelo Barraca Moreno, Moreno Moreno, Moreno Chama daquele jeito Daquele jeitinho Do início Já se terminou Não terminado Cada um pro seu lado Precisa ligar A sorte veio Que terminou Vou largar com a espera Segui minha vida Até ela conversar Segui a dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto Seu trabalho matava Morria de rama E ela tava Mas se rapar Os homens não tavam Até a tua morrada Eu implorei Pra matar A madrônia E se eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei pra matar Me manda embora Seu preço Pra sua vida Essa verdade No riso Até quem me aceita Vou matar O início Foi assim Deve tudo Tô terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar A sorte foi eu Que terminou E pegou Lá naquela espera E eu busquei Lá naquela espera Não lembro o final Só ia pra onde ela tava Cada vez que eu vou Estudar O cadáver Morria de raiva E ela tava Zunindo Cada vez que eu olhava O ciúdo não tava Tava dando porrada Eu implorei Pra matar E ela me manda A unha E diz que eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei pra matar Me manda embora Seu preço Na sua vida Essa verdade Provisão É que me aceita De volta Ah 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 Filho e irmão Chama Pra ter que me aceita De volta Eu passei E mora Na bichinha Alô meu embaixador Alô Gustavo Lima Ah Perdi A te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou Metendo pé Sabe como é Achou que não Né Tá aí A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá aí Tá aí A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Né Tá aí A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chama de amor Tá aí A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Né Sabe a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Né Beijo e abraço Zé Chão Meu amigo Fã do transporte Fã do grupo Rei dos acessórios Olha agora A Serra Talhada Floresta Vai Tudo que eu queria agora Era do seu abraço E tá no teu corpo Me prender ao laço Vivo na saudade Eu fico aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata teu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vai lá Vai lá Vem A minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço Se encaixa com o meu E a sua querida Não tem graça Sem a minha Vem Essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo É ruim demais Eu vou deixar você morar Aí Sozinha Uma cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo de noite Eu me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei no sonho Lembra do sorriso Viola, gastaria Tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Vem Vem A minha casa não é rica Mas tem eu Abraço Se encaixa com o seu Vem que dá uma terra Suceno Alô, Graxão Cê é a minha Vem Essa saudade Não me deixa viver mais Que a sua vida não tem graça Sem a minha Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando Aí Sozinha Olha você no bar bebendo Chamando meu nome De madrugada Não esquece meu telefone Que feio Que feio E mais feio E é pra mim que abrindo Fico te ouvindo E tua voz voltando Vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia Se desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem E admitem Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse forró Do Zé Baqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu O original Luí que é atualizações Dá pra só na separação Alô, Jorge E nem vem No outro dia Se desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem Que admite Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse forró Do Zé Baqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu E isso é dela Que não Original 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 Música Música Se ele disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês A brunha ainda tem o cheiro de shampoo A média ainda tem ela usando aquele bebida Essa gelada eu vou beber Em homenagem a salada que eu dou A minha esposa que jurou na minha cara Que a gente não tem mais onda Essa gelada eu vou beber Em homenagem a salada que eu dou A minha esposa Em dúvidas e DG Diz Para Rodrigo Não tem mais onda Se ele disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês A minha esposa tem o cheiro de shampoo A minha esposa tem ela usando aquele bebida azul Essa gelada eu vou beber Da minha esposa que jurou na minha cara Que a gente não tem mais onda Ela não vou beber Em homenagem a salada que eu dou Da minha esposa Ela não volta pra mim, esse mundo não pode acabar agora Primeiramente com as suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada, sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga, hoje não tem leilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Olha você com alta, minha tabana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas flacas se escassem procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você com alta, minha tabana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas flacas se escassem procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Olha você com alta, minha tabana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas flacas se escassem procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Olha você com alta, minha tabana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Olha como se duas flacas se escassem procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Olha como se duas flacas se escassem procurando corte Fui confiado, seu amor me fez Botei a mão no fogo, por você me queimei Sem credibilidade você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora, vem com o papo furado de que eu quero ir embora Eu não quero mais a mala de esperar lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado de que eu quero ir embora Eu não te quero mais a mala de esperar lá fora É liberdade, eu tô te dando agora É liberdade, eu tô te dando agora Tô te dando agora, vem com o papo furado de que eu quero ir embora Abração, meu Lorde É liberdade, eu tô te dando agora É buscar um papo furado de que eu quero ir embora E tudo bem, é claro, vem com o papo furado de que eu quero ir embora Esse amor tá no ar e tem que acontecer Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô, tudo, 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 tudo já nos liga E mais amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se alguém se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar E tem que acontecer E vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo Você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Alô Cristian Bel, Cristian Bel Quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu vergonho Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Tamo junto, patrão Lula, Renato, Mano Erikson Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Quem me tá linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Cuidado 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 Vai Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Eu tenho um ranchinho Não vai faltar Mas não vai faltar Amor E o resto Cuidado Cuidado Rua Alô Celso, Luiz Alô meu vaqueiro Alô Fabiano Falcão Alô Fabiano Falcão Eu sou da água Vá queijada O meu cavalo Ricapolo Rafa E Sosa Minha Lagoa Alô Falcão Paseira, boa sorte Espírito de roxo Meu cavalo vai pra ti Quem gostou, bate palmas de casa Vai, bebê, vai, bebê No meu maridão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No barco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui dançando voz e com as suas amigas E você aí, ou se canta ligações pedidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui dançando voz e com as suas amigas E você aí, ou se canta ligações pedidas Pra mim, eu não te quero mais Figueiredo Gel BMX Bora, garoto Bora, garoto Doutor Baby Alana Minha amiga Limaneto CMV Transportes Alô, Mulaí Alô, Vigiel Tô, Toshiro Sushi Tô, Toshiro Sushi Tona Paredão Tona Paredão Você não dança mais Não quero mais você, gatinha Tona Paredão Só eu e as novinhas Tô aqui dançando voz com as suas amigas E você aí conseguindo as ligações perdidas Pra mim eu não quero mais Tô aqui dançando voz com as suas amigas E você aí conseguindo as ligações perdidas Pra mim eu não te quero mais Beijão pro nosso fã clube Galera de Pernambuco Mais velho do Sergipe Alô, minha Nath Ribeiro Alô, Claudião Alô, Jair Pra comprar seu carro, procure via veículos Vá, meu parceiro Valdinho de Escada Yasmini, pra você, meu amor Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me situando Completa a proteção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra te conhecer Aqui no cabateu, a gente ficou Eu moro da favela, lá sou na suja Aí tô favelado, se apaixonou Essa fundamental que falta em mim Vou lavar nos quadros quando for lá Não deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se de vez eu não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Até amanhã, sai a rodada Bora, devagar o Barreiro Baneco do Gelo, cadê você? Vamos de novo Alô, Fabiano Júnior, Fabiano Falcão Esse é pau Vaqueiro SM Isso aqui é Raíssa, é a rodada do repertório novo Alô, meu parceiro Carlos Supernova Hoje tem festa de gado Para e dá na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, botando o pegado E jogando e sem minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frisaparrado Meu caminhão, traje de vaqueiro Bata, bata, bata e selado Hoje tem a palha do poço, sobe o teu colchão As cartas da velha E dançando é o chão E vira um lito dançando Hoje tem festa de gado Hoje tem festa de gado Para e dá na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, botando o pegado Bora, meu vaqueiro, Renato, rei da gela E jogando e sem minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frisaparrado Meu caminhão Traje de vaqueiro, bata, vaqueiro, selado Hoje tem a palha do poço, sobe o meu colchão As cartas bebe E dançando é o chão E vira um lito dançando o forrozinho Batendo, bata Sobe o poeirão E vai queijar da boca Só prestar Tem festa de gado Para e dá na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bata no pegado Hoje tem festa de gado Para e dá na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Olá, Pedro, militão Arrocha o vaqueiro Alô, Paulinho de Cuga João Paulo Marques Ganchi Carranche Fred Ara Santa Maria Alô, Bringão Ratinho todo da razão Ei, Ratinho É, RPG Chegou Alô, Gilmar do Barreiro É, banho, é, sai, rodada Alô, Caio Alves Vamos, se vamos Olho da água para a cor, até Se ficar dançado assim desse gente Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse seu sorriso é o mais lindo do mundo É que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a tosse de alegria Ou você completa a pandemia Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Meu remédio controlado O meu disco do arranhar Aquela barra que diz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Com a tosse de alegria Ou você completa o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Na minha variada Meu remédio controlado O meu disco do arranhar Aquela barra que diz Eu te amo Eu te amo 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 Vem ser a minha semana No fim de semana Meu remédio controlado O meu disco do arranhar Aquela barra que diz Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu tô um toro Torona Pode arrumar as malas Hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me exerdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida All the time 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 Segura pai Pode arrumar as malas Hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me exerdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Alô Danielzinho Trajano Diaz em Esportes Clube Complexo Diaz em Esportes Clube Alô Fernandinho G Alô Carneiro Néz Meu patrão Mãe 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 Ei, meu papai Sou funinha essa, hein Acredito não Bom demais Seja horas esticado Vai, vai Alô, Yuri do Paredão Alô, meu deputado Júnior, mano Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando do seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Aí acertei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapo da sala e na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, Yuri do Detran Tamo junto, meu patrão João Matheus É nóis É nóis É nóis Depois de nóis Alô, ratão Chama, rato Mais tech A melhor assistência pro seu celular Mais tech Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada E dentro do banheiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor É bom demais É o melhor repertório do Brasil Alô Figueiredo já Andamo junto É nóis Música Música Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Está vindo, Fernandes Te perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero rodar pra ti Se eu tenho a gente se bater na rua Eu vou em algum lugar nessa cidade Fique siente que acabou o amor Mas se você quiser, sou tua amizade Sem muita intimidade, canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique siente que acabou o amor Se você quiser, sou tua amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem abraço e nem beijo Se a gente se bater na rua Tu é estressado Aí Sai a roupa Olha o Jonas no beat Segura, vai Cheguei no interior Já convoquei geral Aqui é diferente A vibe é surreal A bebida tá no ponto e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal A bebida tá no ponto e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Não pode faltar ninguém Hoje vai ter três P, dois três desmantelos Putaria, paredão e piseiro Putaria, paredão e piseiro Hoje vai ter três P, dois três desmantelos Putaria, paredão e piseiro Olha que putaria, paredão e piseiro Putaria, paredão e piseiro É, papai! Seu melhor repertório do Brasil, seu Jonas Esticado Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal A bebida tá no ponto e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal A bebida tá no ponto e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Não pode faltar ninguém Hoje vai ter 3B, hoje tem que esmantê-lo Putaria, paredão e piseiro Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogo Fala que eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, vai, vai ser um jogão Desce de visão, sobe de visão E pra te convocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, suco de visão E pra te convocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, suco de visão E pra te convocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, suco de visão E pra te convocar, eu faço tudo te olhando Alô Figueiredo Gel, alô Xando, Mauricinho Melo, Franco Mauricé, meu parceiro Marconinho Para que eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, e se bater de frente, vai ser um jogo Para que eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, e se bater de frente, vai ser um jogão Desce divisão, sobe divisão, pra te convocar, eu faço tudo te olhando Eu tenho suficição, subo divisão, pra te convocar, eu faço tudo te olhando Desce divisão, sobe divisão, pra te convocar, eu faço tudo te olhando Desce divisão, sobe divisão, e pra te convocar, eu faço tudo te olhando Alô Yuri do Paredão! Assis.com! É TN, sempre grava, nome em um CD, Zandrade da Outros Tu, 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 CD! Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal Bebida tá no ponto, e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal A bebida tá no ponto, e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Não pode faltar ninguém Hoje vai ter três pés, hoje tem desmantelo Putaria, paredão e piseiro Putaria, paredão e piseiro Hoje vai ter três pés, hoje tem desmantelo Putaria, paredão e piseiro Olha aqui, putaria, paredão e piseiro Putaria, paredão e piseiro Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal Bebida tá no ponto, e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Cheguei no interior, já convoquei geral Aqui é diferente, a vibe é surreal Bebida tá no ponto, e o paredão também Tá tudo esquematizado, não pode faltar ninguém Não pode faltar ninguém Hoje vai ter três pés, hoje tem desmantelo Putaria, paredão e piseiro Olha aqui, putaria, paredão e piseiro Hoje vai ter três pés, hoje tem desmantelo Putaria, paredão e piseiro Putaria, paredão e piseiro Olha aqui, putaria, paredão e piseiro Isso é Jonas Esticado Sucesso meu parceiro Natanzinho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Esquece por favor Esquece por favor Não me deixando assim Não me disse que era o fim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Alô, Alô, Júnior Maranhão Alô, meu parceiro Vilma Neto Esse é o Jonas, bota ela pra sentar Esse é o Jonas, bota ela pra sentar As meninas querem beber As meninas querem brincar Ao mesmo, o som playboy Bota esticado pra tocar Com o musão só presta grande Com elas não tem besteira Pode botar o som que elas dançam a noite inteira Esse é o Jonas, bota ela pra sentar Esse é o Jonas, bota ela pra sentar Esse é o melhor repertório do Brasil Esse é o Jonas, esticado Alô, Yuri do Paredão Alô, meu parceiro Anderson, Master Drive Esse é o Jonas, bota ela pra sentar Esse é o Jonas, bota ela pra sentar A menina quer beber A menina quer brincar A menina o som playboy Bota esticado pra tocar Com o musão só presta grande Com elas não tem besteira Pode botar o som que elas dançam a noite inteira Ah, ah, ah Esse é o indicado, bota elas pra sentar Ah, ah Fala que esse é o Jonas, bota ela pra sentar Ah, ah Fala que aqui é o indicado, bota elas pra sentar Ah, ah Ah Esse é o Jonas, bota elas pra sentar Alô, Xando Alô, meu parceiro Zezinho Delícia Alô, Marconinho Frango Mauricé É Frango Mauricé Aê, Marconinho Parceiro Frigueira do Gel, tamo junto Alô, Danielzinho Trajano De Resenha Esporte Clube O maior complexo é de Resenha Esporte Clube O maior e melhor Uh Chama Seja Jonas esticado Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Simplesmente o meu coração Depois da merda Orra, orra Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora 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 Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Simplesmente o meu coração Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora 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 Chama! Chama! Uh! Ela pegada do meu sepárava dentro Sejou nas esticadas Repertaram em um silêncio Olha o meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos patrocinar, mas tem que dar um centadão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo com vontade Lá no camarote eu tô bebendo com vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos A loucona é parada, tá sentando chapada Representando a vinha, dando aquela que cabe Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de vaciado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de vaciado Tô sentando com os amigos, quicando com os L Tô sentando com os amigos, quicando com os L Esporte Nerd SP Alô Martini Alô Júnior Maranhão, Vilma Neto Frango Maurício Alô meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos patrocinar, mas tem que dar um centadão Meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos E tá loucona, tá nada, tá sentando chapada Representando a vinha, dando aquela que cabe Eu tô louco, eu tô crazy, loucona, te vaciado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona, te vaciado Vou sentar pros amigos, quicando com os L Vou sentar pros amigos, quicando com os L Alô, Maurício Melo Alô, meu amigo Anderson Master Drive Eu falei Master Drive O melhor P-Drive é com ele, pai As vezes apanhamos tanto do amor Que batemos com legítima defesa Ô nega, vá me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincarão comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Não quero me apegar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite Só mais uma noite de prazer Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite É mais um do DJ Alô DJ Ives Acertou de novo, hein? Seu Jonas esticado Segura a pressão E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudades Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Verdade Só gostar de quem não presta Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da merda Orra! Orra! Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Faz tempo Faz tempo que perdeu a noção É sério É sério, não aguento mais não Verdade Verdade Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando Conhecer gente nova Eu tô precisando Conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue Queверж Saltic Passado Ei do meu papai Que sanfoni na essa em? Cadê tu não? Bom de mais! Será Jonas indicado? Eiieieee Vai! Vai! Aloiudno Paredoão! Aloiudno Eludio Paredão! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Aí acertei meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sapato da sala e na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, Yuri do Detran, tamo junto, meu patrão João Matheus É nóis, é nóis Depois de nóis Alô, Ratão Chama, Rato Mais tech A melhor assistência pro seu celular Mais tech E vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapato da sala e na rede armada E dentro do banheiro Oh, na sua cama A gente faz amor Olha, cê tem meu WhatsApp E quando der vontade E se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapato da sala e na rede armada Oh, na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É bom demais O melhor repertório do Brasil Alô, Figueiredo, gelo, tamo junto É nóis Jorge Matheus Segunda de manhã Nada diferente Despertador do mal Acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga no trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Eu só acho Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano A sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano Segunda de manhã Nada diferente Despertador do mal Acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga no trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Eu só acho Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano A sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano A sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano A sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Seria ser a dona do hit do ano Esse é o melhor repertório do Brasil Alô Figueira do Gel Tamo junto meu patrão Figueira do Gel Alô Danielzinho Trajano de Razinha Esporte Clube Eu falei de Razinha Esporte Clube Sportnet SP Seu site de apostas online Pode arrumar as malas Hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me exerdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Segura pai Vou te arrumar as malas Hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família A minha família vai me exerdar A minha família vai me exerdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser o amor da minha vida Alô, Danielzinho Trajano De Resenha Esporte Clube Complexo de Resenha Esporte Clube Alô, Fernandinho Angê Alô, Carneiro Neves, meu patrão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o porte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o porte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o porte São dois corações Disputando quem é o mais forte É bom demais Alô, Júlio Maranhão Viu, Marneto Alô, Bob Léo Tamo junto, Bob Léo Esse é o Jonas Bota ela pra sentar Esse é o Jonas Bota ela pra sentar As meninas querem beber As meninas querem brincar Almena o som playboy Bota o esticado pra tocar Confusão só presta grande Com elas não tem besteira Pode botar o som que elas dançam a noite inteira Esse é o Jonas Esse é o Jonas, bota elas pra sentar Esse é o Jonas, bota elas pra sentar A menina quer beber, a menina quer brincar Aumenta, o som playboy, bota esticado pra tocar Compulsão só presta grande, com elas não tem besteira Pode botar o som que elas dessa noite inteira Esse é o Jonas, bota elas pra sentar Para que esse é o Jonas, bota elas pra sentar Para que aqui é o esticado, bota elas pra sentar Esse é o Jonas, bota elas pra sentar Alô, Xando! Alô, meu parceiro Zezinho Delícia! Alô, Marconinho! Frango Mauricé! É, Frango Mauricé! Alô, Marconinho! Parceiro Figueira do Gel, tamo junto! Alô, Danielzinho Trajano, de Resenha Esporte Clube O maior complexo é de Resenha Esporte Clube O maior e melhor! Alô, meu embaixador! Alô, Gustavo Lima! Alô, meu embaixador! Alô, meu embaixador! Alô, meu embaixador! Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra dele A porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Alô, tracena, abraço do Zé Vaqueira, meu norte Alô, saudona, galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé Toca, netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseiro do Vitor Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o pideiro do VF Iê, 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 iê Israel Muniz Estourou no canal da UF I, iê, 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 iê I, iê, 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 iê A minha família vai me desendar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arroba sua mala que eu vim pra tirar, você me veio daqui Pode investir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, eu tô nem aí E deixa o povo falar, a partir de hoje você vai ser grávelo Eu vou aqui, você vai ser grávelo Eu vou aqui, você vai ser grávelo A partir de hoje você vai ser grávelo Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje você vai ser grávelo Eu vou aqui, você vai ser grávelo A partir de hoje, galera lá de Tamanaré Bota pra cima, balão Galera de Serra Bim, aloxando o baranhão A partir de hoje você vai ser grávelo Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero rodar pra ti Se eu tenho a gente se bater na rua Eu vou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser só tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O nome dele é no ex-quimissão Ultra aprovação E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser só tua amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Céu e sai pro DVD Vem aí o DVD Espreta a mão 2X, sabe Aí Céu e joga Do início, já sim, terminou, tô terminado Caralho pro seu lado, não precisa ligar A sorte veio que terminou, fui largar com a espera Segui minha vida até ela como essa zia dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto, só tava o cadáver, morria de rada E ela tava nascer, rapaz O senhor me deu tá bater, tá na morrada Eu implorei pra voltar Caralho na tronha, isso eu tava solteiro, tava solteiro, pornei E implorei pra voltar, me manda embora Surpreso na sua vida, essa verdade provisória Até que me aceita, vou voltar No início, foi assim, terminou, tô terminado Caralho pro seu lado, não precisa ligar A sorte foi eu que terminou e pegou largar com a espera E o meu pro final, só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto, só tava o cadáver, morria de raiva E ela tava linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada E implorei pra voltar Caralho na tronha, isso que eu tava solteiro, tava solteiro, pornei Florei pra voltar, me manda embora Surpreso na sua vida, essa verdade provisória E tem que me aceitar de volta Ah, 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 ah Que bola na bichinha é essa É o parceiro Camarão Vai camarão, é o parceiro Diego Amar preto, mas o parceiro Diego Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maluqueiro Despoja a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço a lança, fumaça me abraça No convencível segurar minha mão Até o radar tirou a foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Pede o vulcão Alô galera do Vio Forró O maior grupo de empresários do Brasil Tô aqui na sua frente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim dá pra nascer Um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraçava um convencível e segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Salta aí! Chama a bebê! Eric Lange! Ei! Você é Eric Lange, eu sou o senhor do avião Pega a pressão aí Eric Lange Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta aqui pro seu amigo Aí! Esse seu namoro tá ficando feio E larga, larga esse sujeito E larga, larga esse sujeito E larga, larga por seu nego E um bom! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama É tal pra que tu se engana 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 E larga por seu nego A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Agora é quem vai pro barrilho Alô Caio Alves, Alô Cecília Vai Eu ouviu Alô Caio Alves, Alô Rafael de Lima Ultra promoções Para Marcelo Barraca Para Moreno, para Moreno Chama daquele jeito, daquele jeitinho Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que aconteceu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites O universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você Partir assim Se te fiz algo errado Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Eu vou aguentar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você Ter você É o meu desejo É o meu desejo Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Alião Alião Alô, Albertinho Te amo, viu? Beijo Dona Virgínia A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu te amo A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser Aluna da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Caso O meu amigo Miguel Apaixonou pela Portão Preto Não foi? Casa, roupa, lavada Israel, muniz Um abraço, meu irmão Tamo junto Arrume sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Só que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me te dar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você de na Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser Aluna da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou te dar A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser Aluna da minha vida Capricha, boteu Não está claro, vai Pode arrumar as malas A minha família A minha família Vai me zerar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser O amor da minha vida Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E tu não é mais rapariga Você vai ser Você do cabaré Você do cabaré Você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga Você vai ser O amor da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Eu vou tirar Você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga Você vai ser O amor da minha vida All the time 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 Alô Danielzinho Trajano De Resenha Esporte Clube Complexo de Resenha Esporte Clube All the time 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 Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus Pra nunca mais Ai eu chorei Em desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão elo É elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Tudo foi adeus Foi adeus E nunca mais Ai eu chorei Em desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão elo É elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo É elo Que aceita em qualquer boteco É Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo É elo Que aceita em qualquer boteco É Tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão elo Graças a Deus Vem Toca, netinho Toca, netinho Eu tô limpo de você Iê, 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 iê Iê, iê, iê E te olha nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Únha pintada Que já tava pisando Vindo verdade Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olha nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o pideiro do real Olha o pideiro do real É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Vem! Sonho, choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Xanisbar Uh! Yeah! Bwó! Mein! Bora pro Caicó Vem! Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrachada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein? Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor, que eu tô... É o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando boca e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já lhe pensei a gata que eu tava Deu minhas que foi pra beber e passar raiva Com solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija Eu bebo se beija E o bebo se beija Eu bebo se beija E quando o som do paredão toca Eu bebo se beija E o bebo se beija E o bebo se beija Chama no trajetório, rapaz A diferença é E o bebo se beija Eu bebo se beija Tudo que eu queria agora Era do seu abraço Deitar no teu corpo Me prender ao laço Vivo na saudade Eu fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Matar teu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando A minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço Só se encaixa com o meu E a sua vida Não tem graça Sem a minha Essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morar Aí Sozinha Cadê a sua fone? Homem choque Uma cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo de noite Eu me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei no sonho Lembra no sorriso E olha a caixinha Tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Vem que a minha casa não é rica Não tem graça Mas tem eu Abraço Só se encaixa com o seu Vem que a minha casa não é rica Não tem graça Não tem graça O seu Alô, graça O seu É a minha Essa saudade Não me deixa viver mais Carinhão, carceler Beijo pra você Alô, Nazaré Nazaré João Graça Vem que a minha casa não é rica Já me ver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando Aí sozinha Oh, por isso Diaz Diaz Tchau 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 Oriar Jango 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 A CIDADE NO BRASIL Audio Jungle 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 Audio 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 Põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Mãozinho pra cima, Caicó, todo mundo vai, chora o coração Chora, agora Vai Chora, coração Passarinho na gaiola O nosso tempo aí Mais uma vezinha, Caicó, vem Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu de esparro É o céu de esparro